Eu tenho uma passagem engraçada cobrindo política, que eu fui uma vez com um repórter fazer uma entrevista com um cara chamado Humberto Modiano. Humberto Modiano era um dono de um hotel chamado Atol das Rocas, um hotel bem famoso em Arraial do Cabo, se não me engano, no Rio. E o Humberto Modiano era um milionário e tal, dono de um monte de imobiliários e tal, que tinha sido um dos patrocinadores da campanha do Collor. E a matéria era sobre ele, a grana que ele botou na campanha do Collor e tal. E ele levou o repórter, se não me engano era o Marcelo Auler, o repórter e eu, para esse hotel dele, que é um hotel super de luxo numa ilha e tal. E foi engraçado porque naquela semana, vocês vão lembrar disso, a Zélia, que era ministra da Economia, estava sumida. Foi um pouquinho antes deles tomarem posse. Ela deu uma sumida? A Zélia sumiu durante um tempo porque ela estava tramando o confisco da poupança. Você lembra que a poupança foi confiscada? Claro, quem não lembra, foi um monte de gente que suicidou e quebrou e não sei o que. Estava todo mundo atrás da Zélia, mas ninguém sabia onde a Zélia estava. A gente estava falando em 94, não é? Não, 89, 89, 89, desculpa. É 89? 90, 90. Ele foi eleito em 89 e imporçou em 90, não foi isso? Ah, eu sou ruim de data aí. Foi isso. O Lene pode pesquisar para a gente, vê para a gente. E eu estava lá, eu estava com o repórter em Arraial do Cabo, entrevistando esse cara que tinha ligação com o governo Collor. Cara, no meio do nada, chegou uma assessora dele e falou assim, olha, infelizmente vocês vão ter que ir embora. A gente tinha acabado de chegar. Porque o seu Humberto teve um problema, não sei o que, a gente vai remarcar a entrevista. A gente achou estranho aquilo, cara. A gente falou, pô, está errado. Tem alguém vindo para o hotel. O hotel era numa ilha, num lugar meio isolado. Cara, a gente continuou na cidade, no dia seguinte a gente alugou uma treineirinha de um pescador e a gente acampou, ancorou lá na frente do hotel e ficou lá o dia inteiro esperando. E tocar ela? Cara, deu, sei lá, ficamos horas lá, horas e horas. Meio da tarde, para uma puta de uma lancha lá. Eu estava com uma lente 300 com duplicador, vendo quem estava saindo da lancha. Quem sai? A Zélia e a equipe econômica inteira estavam lá. Eu fiz uma foto, se você procurar, eu tenho essa foto. Você procurou lá no arquivo do Jornal do Brasil. Tipo, eles foram lá num lugar isolado para... Para tramar o confisco da Poucona. Quando foi, Lênin? Ó, a posse foi no dia 15 de março e no dia 16 de março. O dia depois ela... É isso aí. Ela foi confisco de 1990. 90. Então eu tenho uma foto... Olha que coisa, é meio agente secreto, né? Você com uma lente pegou e o que está acontecendo. Eu tenho uma foto minha na capa do Jornal do Brasil, da Zélia, do Ibrahim Eris, que era um assessor dela e tal. Junto com o Humberto Modiano e tal, eles estavam lá basicamente falando do confisco da poupança. E aí foi uma sorte total, porque a gente estava indo lá para fazer outra matéria, de outra coisa, entendeu? Aí o Jornal do Brasil deu na capa no dia seguinte e aí, cara, aí acabaram as férias da Zélia. Era todo um gozo, lotou de gente e tal. Ela teve que dar uma coletiva e tal. E já tinham todos os outros jornalistas, mas foi muito legal isso aí. Outro dia eu procurando nos arquivos do Jornal do Brasil, eu achei a foto. É muito legal a foto, a Zélia na praia, assim... Outro dia eu procurando nos arquivos do Jornal do Brasil. Outro dia eu procurando nos arquivos do Jornal do Brasil.